Olá, mais uma edição do FEMUS que está prestes a começar. O festival vai ser entre os dias 16 e 29 de janeiro em Jaraguá do Sul e o evento vai contar com mais de 60 apresentações. Programação completa no ND+. Agora olha que notícia boa, o governador Carlos Moisés sancionou o projeto que cria o Bolsa Atleta, um pedido antigo e que vai beneficiar mais de mil atletas e para-atletas. Agora as equipes da Fé Esporte já começam a preparar o edital de seleção. Conecta no portal e até daqui a pouco.